Toda vez que eu passo aqui Sempre lembro de você Quase paro sem pensar Que eu tenho que esquecer Este amor que não é meu Eu bem sei Mas não canso de esperar por você Vou mudar a minha estrada Não vou mais passar aqui Vou-me embora pra bem longe Deste amor eu vou fugir Mas se for o meu destino Lhe encontrar Volto pela mesma estrada Onde aprendi a lhe amar Música Vou mudar a minha estrada Não vou mais passar aqui Vou-me embora pra bem longe Deste amor eu vou fugir Mas se for o meu destino Lhe encontrar Volto pela mesma estrada Onde aprendi a lhe amar Deste amor eu vou fugir Deste amor eu vou fugir Deste amor eu vou fugir